Se não é uma dica aqui, você quer jogar sup, tá? O Tofil, Bani Morgana e pega Blitz. Melhor coisa que você faz na vida. Se tu acertar a rua, tu ganha o gol. Perdeu, é porque tu errou. Qual o sistema operacional que tu tá usando, Pimp? No PC é o... Sistema operacional é o consensador, né? Intel. E 7, 8 mil e alguma coisa. Nossa, essa skin é muito Mac. Essa pergunta é difícil que o cara fez, mano. Ah, tá, pô. É o Windows 10, caralho. Comecei a subir no Pimp? Ah, cachorro, vou facilitar. Tu vem aqui, twitch.tv barra Pimpimento. Caralho. Ô, meu editor podia fazer um ad disso aqui pra pôr no YouTube. Twitch.tv barra Pimpimenta. Já vai chegar na live desse lindo, gostoso, maravilhoso. Deixa eu mudar a câmera aqui pra vocês verem antes. Clica aqui, ó. Inscrever-se. Pra mim tá presentear com inscrição, mas você clica em inscrever-se. Você que é Prime já vai ter de graça. Esse jogo vai ser definido na Jungle e no Bot. Eu já vou roucar um bobo pra começar a legal a live. Diz a lenda que quando o chat fica contando meus looks, eu não erro nenhum. That's my fucking problem. Yeah, I like to fuck agora. That's my fucking problem. I like to fuck agora. That's my fucking problem. Yeah, I like to fuck agora. That's my fucking problem. Boa, rapaziada. Nossa, Deus. Tá safe. A gente só gastou... Ah, foi o worth, pô. Foram dois flashes, um heal, um ignite. Não, três flashes, um heal e ignite por um flash. E uma kill. Eu achei o worth. Oh, que? Oh my god. Eu acho que esse hook que eu errei podia contar acerto, velho. Foi bem um erro, tá ligado? Os caras deram sorte. Aí, peguei o minion com o surf. Eu acertei três hooks já, hein? Se a gente contar que os caras deram sorte no segundo, eu acertei o primeiro e esse foi o terceiro. Eu tô bem até o momento. Nossa, velho. Jogar super é tão legal. Mata o maluco. Ah, é. Ele não tem flash. Caralho, que azar, meu. Nossa, eu tentei dar de trivela. Pô, tá mó difícil, mano. Mano, a live fica tão mais leve com o pimp sup. É, é game pré-elevado, né, pai? Eu sou tipo o Perer, irmão. Você acha que eu só jogo bem com a top 90? Até descalço o bagulho vai. Pô, tá foda, mano. Muita pressão o chat contando o hook que acerta e que erra. Diz a lenda que quando o chat fica contando os meus hooks, eu não erro nenhum. Se eu roucar o aronguejo, conta como eu ou acerta? E aí, ganja, tu foi de base. Seu sem mapa. Cheguei. Ah, velho, não quero roubar a kill. Caralho, chegar pra dar o último hit é mancada, né, velho? Se liga no hook. Nossa, como que eu errei isso? Meu Deus, Senhor, amado. Aí tá troll. Vai ali na outra. Irmão, morre, mas tenta fazer alguma coisa. Se for pra cair, cai atirando, cara. Não precisa cair igual merda. O Hakan vai ocupar já. O Hakan vai ocupar já, velho, mas tenta fazer alguma coisa. A Hakan vai ocupar já, velho, mas tenta fazer alguma coisa. Eu tô o Hakan mesmo, vai ser o melhor. Nossa, eu puxo essa caixa, irmão. Na moral, mano, o maluco desviou no sopro, tio. Como que eu errei isso? Meu amigo. Eu vou dar uma dica aí, rapaziada. Ganhamos o bote. O cara está atuar alto, vem ajudar aqui, ó. Fazer pressão numérica. Quem aí que fala, né? Que aí é levado o nome disso. E agora eu tô mec. O que? Ah, não. Tô trolando muito, mano. Não acredito que seja o momento ideal para essa jogada. Boa. Vai saindo. Vai saindo que vai dar merda. Ei, errei. GG. Não, gente. Tá. Dei bastante CC no maluco. Opa. Opa. Boa. Uh, trolei. Se liga. Se liga na sapiência. Se liga na movimentação do robozinho. Opa. E aí, Nilzinho. Eita. Aí você. Caralho. É, se for que eu... Esse hook aí... Relax. Eu também gravaria. Ah, tá safe, então. É, tudo na vida aqui. Vai e volta. E volta mais forte. É a lei da física. Vai, Oriana. Brilha. Desculpa, Izzy. Era pra eu estar com você. Pô, seu arrombado. Ó, o cara tá determinado mesmo, hein. Opa, boa. Nossa, bom flash. Ah, morreu que nem bosta. Ah, meu Deus. Errei. Não, você não corre não, Nil. Pelo amor de Deus, velho. Tu não corre não, Nil. Não me chamou Pimpimenta. Moleque, tu vai vir pra minha mãozinha aqui, ó. Pai. Falou. Vai se fuder. Mata esse corno. Meu Deus, eu sou um merda. É, rapaziada. Prazer, meu nome é Alberto. Jesus amado. O que é que tá acontecendo aqui? Meu amigo, tomei. Nossa, ó, o Rakan. Ele veio que veio bem. Eita. Esse é o faker. Tentei dar no predictor, maluco. E qual o seu verdadeiro nome? Já falei, pô. Alberto Damasceno. Cara, tá favorável o cenário aqui. Falou, Nilzão. É, vai dar ruim isso aqui, eu acho, hein. O cara tá ali, mano. Eu não tenho visão. E ó, merda. Opa. Aí abraçou a causa, hein, Graevão. Mano, sai daí, velho. É óbvio que vai dar merda isso. Caralho, meu. Esse é o Kakashi-sensei. Olha esse Rakan jogando low, velho. Ah, não. É o faker de Graves. Vem em mim, cachorro. Caralho, 3-0-14, hein, mano. Quem diria. Ó, vou virar monoblitz. Pega aí. Hei, hei. Ô, ganja, meu. Pra minha mão. O bobo tem nome. Eita, perdeu uma fight. Não é ganha-pouco, é isso, gente. É pra frente, não é pra trás, não. Ó o Hulk, ó o Hulk. Tá ligado? O nome desse Hulk aqui, ó, é... É onde a coruja dorme, ó. Aqui, ó, puxou. Morreu. Falou. Olha lá, no jibre. Uh, uh, uh. Ó a Kaiça. Ih, errei. Ah! Corre, corre, corre. Ô, eu tô valendo o bo... Meu amigo, mas... Deixa eu manter a postura aqui pra ganhar. Extraindo 100% da cadeira gamer. Não é nem pra virar o pescoço. E olha assim. O que é isso? Olha a Liana. Ih! Ô, gente, eu não queria flechar, não. Ô, caralho. Flechei e morri. Ô, que é isso, mano? Cês tão de meme. Ó o mano. O maluco é um tanque de guerra. Ó o Hulk no niozinho. Niozinho é doideira. Vem cá, seu merda. Veja. Ah, tá bom. Joguei bem. Eu achei worth. O que eu acho que eu vou fazer, mano, pra comemorar... Duvido de cês adivinharem. Pra quem falou que eu ia abrir uma coca, acertou. Bebam coca, joguem LOL e façam um crossfit. Esse é meu lema. Uns bebem água e comem frutas. Eu bebo coca, jogo LOL e faço crossfit. Tem coisa melhor? Tem nada. O cara me meteu um ad.